Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 6, dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro, artigo 213, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se é vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 214, revogado pela Lei nº 12.015, de 2009 Violação sexual mediante fraude. Artigo 215, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual, artigo 215-A. Praticar contra alguém e, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216, revogado pela Lei nº 12.015, de 2009 Assédio sexual, artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente e sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único, vetado. E parágrafo segundo, que foi incluído posteriormente, a pena aumentada de 1 terço se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir a pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2-Dos Crimes Sexuais contra a Vulnerável. Sedução. Artigo 217. Revogado em 2005. Capítulo 2-Dos Crimes Sexuais contra a Vulnerável. Sedução. Artigo 217. Revogado em 2005. Capítulo 2-Dos Crimes Sexuais contra a Vulnerável. Estupro de Vulnerável. Artigo 217-A. Ter condição carnal a praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não oferece resistência. Parágrafo segundo vetado. Parágrafo terceiro. Se da conduta resulta lesão corporal na natureza grave. Pena reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo quarto. Se da conduta resulta morte. Pena reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo quinto. As penas previstas no caput e nos parágrafos primeiro, terceiro e quarto deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascivia de outrem. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascivia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-la a presenciar com ilusão carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascivia própria ou de outrem. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo primeiro. Se o crime praticado com o fim de obter vantagem econômica, também se aplica a multa. Parágrafo segundo. Incórnio das mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e menor de 14 anos na situação do caput deste artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo terceiro. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo segundo, constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática. Ou, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1 terço a 2 terços se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no capo deste artigo, em publicação e autoriza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, é salvada sua pré-autorização, caso seja maior de 18 anos. Bom, os próximos artigos foram todos revogados, que compreendem o intervalo 219 a 224, no capítulo do integralmente do rapto, antigo crime de rapto, e dois positivos, que são 223 e 224, das disposições gerais. Passaremos agora para o artigo 225. Ação penal. Artigo 225. Os crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante a ação penal pública incondicionada. Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018. Parágrafo único revogado pela mesma lei. Aumento de pena. Artigo 226. A pena aumentada. Inciso 1. De quarta parte. Se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Inciso 2. De metade. Se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3. Revogado em 2005. Inciso 4. Um terço a dois terços se o crime é praticado. Estupro coletivo. A linha A. Mediante concurso de dois ou mais agentes. Estupro corretivo. A linha B. Para controlar o comportamento social e sexual da vítima. Capítulo 5. Do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou trafo a exploração sexual. Mediação para servir a lacívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lacívia de outrem. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Para primeiro. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos. Ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, tratamento ou de guarda. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Para segundo. Se o crime é cometido com emprego de violência, agrava, ameaça ou fraude. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Além da pena, correspondente à violência. Para terceiro. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também à multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo segundo. Se o crime é cometido com emprego de violência, agrava, ameaça ou fraude. Pena reclusão de 4 a 10 anos. Além da pena, correspondente à violência. Parágrafo terceiro. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também à multa. Casa de prostituição. Artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro. Estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Rufianismo. Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo em parte, por quem a exerça. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo primeiro. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena reclusão de 3 a 6 anos. Parágrafo segundo. Se o crime é cometido mediante violência, agra, ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Sem prejuízo da pena correspondente à violência. Temos agora mais uma sequência revogada, que envolvia o tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual, que teve a redação, esse título, pela Lei nº 12.005, em 2009. Envolvia os artigos 231, 231A e 232. Passemos agora para o Tratado do Crime de Promoção de Imigração Ilegal, que é 232A. Promoção de Imigração Ilegal Artigo 232A Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º Na mesma pena incorre que em promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro em território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º A pena aumentada de 1 sexto a 1 terço se Inciso 1 Crime cometido com violência Ou inciso 2 A vítima submetida à condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º A pena prevista para o crime ser aplicada sem prejuízo das correspondentes as infrações conexas. Capítulo 6 Do traje público ao pudor Ato obsceno Artigo 233 Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público Pena detenção de 3 meses a 1 ano Ou multa Escrito objeto obsceno Artigo 234 Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio Distribuição e disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno A pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa Parágrafo único que corre na mesma pena a quem Inciso 1 Vem, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo Inciso 2 Realize lugar público ou acessível ao público Representação teatral e exibição cinematográfica de cada obsceno Ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter Inciso 3 Realize lugar público ou acessível ao público Ou pelo rádio, audição ou recitação de cada obsceno Capítulo 7 Disposições gerais Aumento de pena Artigo 234A Nos crimes previstos neste título A pena aumentada Inciso 1 Vetado 2 Vetado também 3 De metade a dois terços Se do crime resulta a gravidez Inciso 4 De um terço a dois terços Se o agente transmite a vítima Doença sexualmente transmissível De que sábio deveria saber se é portador Ou se a vítima é idosa Ou pessoa com deficiência Artigo 234B Os processos em que apuram o crime definido neste título Correrão em segredo de justiça Artigo 234C Vetado Tchau